Pique, 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 piquezinho da CDD003 começando agora, é o bicho, vambora, hein? Vem, vem, vem pro 15, vem pra CDD, vem, vem, vem pro 15, pra tá da CDD, oi, oi, CDD, vai lá da CDD, vem pra quadra da CDD, só, ó, ó, aqui no 15, ó e vem pro poteiro do 15, setezinho do chan da CDD, é tudo que rola no complexo da CDD, tá ligado? É o 15, é CDD, não tem jeito, deixa a intimar, ó, e só pra deixar um recadinho, bem claro, tá? Vai começar a poteirinha, porque o chan é assim, o chan volta pra cumprir, é com pegado, na sequência, te fotou com violência, é com pegado, na sequência, vai, 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 com pegado, na sequência, te fotou com violência, com pegado, na sequência, te fotou com violência, o chan vai te comer, mulher não fica, não fica apaixonado, o chan vai te comer, mulher não fica apaixonado, é pirônata, só tem muito tapa na tua cara, é pirônata, só tem muito tapa na tua cara, vai, 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 vai Senão O Shade Vamos blefar wo baile do 15 Calma, não precisa brigar, vai ser organizado Todo mundo trepa eins Setemla Começou, vamo, vamo descer Todo mundo trepa Todo mundo trepa Quero trepa, quero vuder Quero trepa, quero vuder Já sei pra quem eu vou tá Hoje chegaram vocês Quero trepar, 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 trepar Quero poder Já sei pra quem eu vou dar Hoje chegaram vocês Calma no preço, calma no preciso, só briga vai Se organizar, tudo pôndor trepa Calma no preço, calma no preciso, só briga vai Se organizar, tudo pôndor trepa A CTT dela senta com a tchaca Do bario do 15 ela senta com a tchaca Senta com a tchaca Senta com a tchaca Sentar, vai, fique à vontade, hein? Fica à vontade, é o som do piquezinho na s cervê Tchaca Senta com a tchaca Senta, bebê, até embaixo, môre, hein? Tchaca, 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 tchaca O DJ Shandi, ela senta co-chaca, tchaca, 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 tchaca de jantar, TOMO M specialize! quelquefolde nesses ! O DJ Shandi ta tocando Hoje te pega bem sem dó A partir de agora é marretada do MAN于 님 Vamos nessa Toma! É a JB1, o 경우 Straße Toma marretada do DA Doutor Marretada vai! Sem de beber! Que chão na fazenda? Que chão na fazenda? Que tal vem com a fazenda? É meu parceiro, janeu e zé do complexo? Sérrea, carapica Tamo junto, eh? Vieira, roubo! Toma! Ai que deliça! Ai que deliça! Ai que deliça! Ai que deliça! É da escoria do profe A piranha se revela Vai batilar essa uísque e balinha, vai lá, joga a xereca Tu palitas colinhas e de buchinha, tessão Faz essa xereca de paqueca, de paqueca Olha o parque de diversão aí, hein? Tenta naquele negócio que tu gosta, vai, bebê Faz essa xereca, toma na xota Pode, pode, trepa, 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 trepa Arrebenta, tchaca, que o professor te atravessa Arrebenta, tchaca, que o diretor te atravessa Arrebenta, tchaca, que o diretor te atravessa Faz essa xereca de paqueca, de diversão Faz essa xereca Começou a sacanagem, bora, hein? Vixinha da CND, 003, hein? É meu mano, o CND, tamo junto, hein? Grau com o piloto, Andressa! Vambora, vambora! E esse é o monstro da CTD, ele que vai te pular Bota na treta do chão E é isso, vem! Tu vai tomar Bota na treta do chão Só na treta do chão Só na treta do chão Olha a jordada que ela tem Vem, vem, vem Todo mundo sabe o dia Vem pirar Vem safar o negado que ela tem Vem virar Vem virar Volta aqui na CTD E deixa de tacar pirar Volta aqui na CTD O chão de te tacar pirar Volta no baile do 15 E com chique a gomita chorra A filha da puta, ela é muito gostosa Ela faz tudo do meu jeitinho Antes de fuder comigo pirar Me manda a primeira A pele da nós faz com ela Porque ela é porradeira, você bebe, mas fode com ela Porque ela é porradeira, eu não quis e fode com ela Vamos nessa aí, ela é puta porra Porradeira, não tá xeraca, porradeira, não tá xeraca Porradeira, não tá xeraca, com a tampa do de terceiro É o piquezinho esse ninguém Gostou do 150, vai, do 130 Tu fica de 4, eu vou tacando a minha pica É Maico Carrascão, tamo junto, moleque MC Neisita na área, hein Encosta, separa Vamos nessa, vamos nessa, é o 003, vamos lá Vamos nessa DJ Xande, DJ Xande, eu quero putaria EJ Pedrinho, EJ Pedrinho, o franceiro do 150 Vou, 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 vou EJ, P, vamos nessa, E, P, oi, Kaique Andressa Vou, 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 eu fude no 130 Vai, vai, DJ Xande, fode, 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 fode Eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha Gansei do 150, vou foder no 130 Hoje eu vou até a buceta, hoje eu vou até a buceta Hoje eu vou, hoje eu, hoje eu vou, fode, fode sem camisinha Tô até em cara de santa, acha, acha que engana Aqui na CDT, geral sabe tu é piranha Tu quer o Xande? Em troca, em troca de lança No meu carro, bicho, é certo, tu toma, toma Tod, Tod, DJ Pedrinho, pra fuder na onda Tomou chá de pique, foi pra casa Foi pra casa, foi pra casa, foi pra casa Com o hematoma, foi pra casa, foi pra casa Então toma, vamos nessa, hein Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Surra de pica, quer o vento abrir a pele Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Surra de pica, quer o vento abrir a pele Mais novo, mais novo, é isso, hein Mais novo, sou o mais velho Mais novo, vovô garoto, hein Mais novo, é isso, hein Vem fuder gostoso o cabelo do vovô garoto Vamo, vamo nesse, hein Mais novo, mais novo Mais novo, mais novo Mais novo, mais novo Mais novo, mais novo Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fudendo, sou fudendo Vamo nesse, hein Só uma porra Não sou fudendo, vou fudendo, sou fudendo 130 Mais novo, mais novo Eu quero putaria, cansei dos 150 Vou fudendo, 70 Tá, pula, 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 Eu boto de quatro, eu boto de quatro. 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 Só para as mulheres que adoram fazer aquele sexo 24 e 48 Tu é viciada em sexo, então pode fazer assim Tu é viciada em sexo, só para aquelas que gostam de transar bem gostoso Eu sou viciada em sexo, então pode fazer essa Eu sou viciada em sexo, então pode fazer essa Mete soca, fete soca, mete sete, mete soca, mete soca Fode, fode, bota essa piroca em mim Mete soca, fete soca, foca, foca, fete soca Fode, fode, bota essa piroca em mim Mete treta, comendo buceta De treta em treta Misturando buceta Faça o peru, faça o peru, faça o peru do cu da naminha Faça o peru, faça o peru, faça o peru do cu da naminha Pirenga, pirenga, doutor, vamos descer Fode, 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 fode Não pode fazer, eu sou viciado em sexo, não pode fazer. Ah, essa aqui é cláusica, tem que mandar, vambora, hein? Hoje o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição. Vou tacar o peru na mulher dos ali. Vamos nessa, vamos lá! Que isso, hein? Faça o abraço, PR Multimórter, tamo junto, virador! Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição. Vou tacar o peru na mulher dos alemão. Vou tacar o peru na mina dos alemão. Ela fica de quatro, fica de quatro. Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão. Ela bota a palma da mão no chão. Ela bota a palma da mão no chão. Que isso, hein? Bota a palma da palma da mão no chão. Eu tô com disposição. Chão de falou que a nós equipe já encostou o caminhão. PH falou que a nós equipe já encostou o caminhão. Ela atravessou de ver. Que isso, hein? Não tem problema, não. O quê? Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado pra largar desse cuzão. É, mano, mancha, é, 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 virtu, tamo junto, é, rumo Vou pegar, vou pegar, babá Vamo dentro Quem sou é as mulher que sente saudade do ex-marino, hein? Mas não compare com o seu ex Porque eu sou um cara inteligente, diferente Elegante Eu sou o DJ Xande Vamo dentro Esse é o PC da CND 003, hein? E B1 Esse é o DJ Xande É o bravo da putaria É o mano DJ Xande O homem tá amassando Não me compare com o seu ex Muito menos com seus ficantes Sou MCMN Um cara importante Esse é o DJ Xande Um cara importante O DJ Xande Come Xota O Xota O Xota Tipo o índio, tá ligado? O Xota O Xota O Xota O Xota O Xota O Xota O Xande come cu O Xande come Xota O 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 Xota Disputava com o Messi, esse áudio de enxante, não fica fácil E aí, Bel, tamo junto, hein, Bel, chamo, Bel Disputava com o Messi, vai jogar uma chota no meu pano Arranhando a tchaca no meu iota Tropa da CD de Itagopão E tu fica toda tenebrosa gostosa Vai jogar uma chota no meu pano Arranhando a tchaca no meu iota Chante da CD de Itagopão E tu fica toda tenebrosa gostosa Vem no passinho, só no passinho, valeu Só não fique no passinho, ei, Neizinho Ei, Neizinho, vamos nessa, amor Vamos nessa, vem, meu, vai, porra Então deixa gostoso beber Tropa do Itagopão E te pega a bolada dela Já vou com aquele debocha Ela afronta a vida que passa do lado dela Que é os cara com a cara adequado Que maceta se lheira Dela que é os cara com a cara adequado Que maceta se lheira Desce por menorzinho que no pari Faz um passinho, faz um passinho Faz aquele passinho com o dedo, tá ligado? Faz um passinho, faz um passinho Aquele passinho Faz um passinho, faz um passinho da Glock Desce por Tchante que no pari faz um passinho da Glock Desce por menorzinho que no pari faz um passinho da Glock Dentro da base o menor de fuketa, se posiciona que a bunda é forte Dentro da base o chão de fuketa, se posiciona que a bunda é forte Desce por menor, zique no baile, zique no... Faz um passeio, pô! Baile, zique no baile, zique no baile, zique no baile, faz um passinho da Glock Desce por menor, zique no baile, faz a bunda da Glock Glock na cintura, traficando a noite inteira O menor a quem tu quis, eles não tão de brincadeira O DJ chante, sarrantinha louco na bandolira Tropa do homem, sarrantinha louco, fuzil na bandolira O DJ deu que sarrantinha louco na bandolira Capilite vai sair de bigode finito Pode ficar puto que nós nem mais de você Tropa do homem, sarrantinha louco, sarrantinha louco Sarrantinha louco, sarrantinha louco, sarrantinha louco Vai sarrando na Glock, vai ser da foda, MCML, tamo junto Sarrantinha louco, fuzil na bandolira Ei, minha tropa do 15, tamo junto, hein De treta em treta Vou começar Que isso, vai caralho, vamo né De treta e rabiscar, machucar Rabiscar, machucar Oi, taca, 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 pico, taca, taca Vai, tu vai passar sarrando Na Glock com o pietão de caralho Valeu, Tessarino Valeu, MCML, vamo né Essa é a nova, vai porra A tropa da CDB que lançou uma nova moda A tropa, a tropa do pai, a tropa do trinta e um Que lançou, que lançou, que lançou uma nova moda Que lançou, que lançou uma nova moda Vamo nessa, boa Eu vou passando a buceta, a buceta, a buceta O mano pai, o mano pai, o mano pai Esfregando minhota Eu vou passando a buceta, a buceta, a buceta Trinta e um, trinta e um, trinta e um Esfregando minhota Trinta e um, trinta e um Deixa eu ser tua mulher Vem leva pra caixanga, me fode quando quiser Mão no pai, mano no pai Vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho Vem rasgar, vem rasgar, vem rasgar Vem rasgar, vem rasgar minha calcinha A tropa da CDD, que lançou uma nova moda A tropa, a tropa do pai, a tropa do trinta e um Que lançou, que lançou, que lançou uma nova moda Que lançou, que lançou, que lançou uma nova moda É, toma na CDD, toma no 15, pô Vamo nessa, essa ficou o caô, vamo lá Vamo nessa, vamo nessa Eu vou passando a buceta, a buceta, a buceta O mano pai, o mano pai, o mano pai Eu vou passando a buceta, a buceta, a buceta Trinta e um, trinta e um, trinta e um Esfregando menhota Trinta e um, trinta e um Deixa eu ser tua mulher Vem leva pra caixanga, me fode quando quiser Mão no pai, mano pai Vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho Vem rasgar, vem rasgar, vem rasgar, vem rasgar Vem rasgar minha calcinha Oi vem pro 15 Oi vem pro 15 Oi vem pro 15 É, minha toma no 15 15 Vamos nessa, amor 15 Oi vem pro poteiro Tô 15 É, no 15 Oi vem pro Vem pro Tô 15 Patricinha vem pro 15 Pra dar pra bandido Ela quer um lance Quer correr Ei Marlu O DJ Marlu tá tocando esse moleque Vai viar Ela quer um lance, quer correr perigo Hoje a tropa do pai te pega filha da pô Quer dar pro sangue o 16 que os caras são envolvidos Dá pro tigrão e o mano quer ver que os caras são envolvidos Hoje dá pro cap e por 50 que os caras são envolvidos Dá pro VNMTZ que os caras são envolvidos Dá pro feijão o mano do 2C que os caras são envolvidos O mano do sangue que te bota, mano do sangue que te machuca 16 que hoje te bota, vamo nessa, vambora pô O Ju quer me dizer que hoje te bota, o Kevin que te machuca O 2C que a gente bota, o CP que te machuca E o feijão hoje te bota, os 50 que te machuca Hoje a tropa do pai que te leva a nós alturas Hoje a tropa do pai que te leva a nós alturas A mulher só aquele bagulho mais neurótico, tá? Vai mesmo, tamo no 15, rapaziada do AP 13, o Karate Rapaziada do AP 2, tamo junto, tá? Vamo nesse, hein? É o 003, piquezinho da CDD, vambora, hein? No palio da CDD, CDD Vamo nesse, vambora! Deixa a boca, mulher, fica suave No palio da CDD Pessoal de deixante da CDD, querido, tá? Vambora, pô Só você tem o que você gosta de escutar, putain, retrovado e avançado Polêmico e problemático Para que eu trouxe de pra O DJ Chante que lançou Vamo nesse, hein? Uma tendência nova O Skia que lançou Vamo... Mas troca o quê? Eles pilotam, troca tiro, troca tiro, ele pilota Eles pilotam, troca tiro, troca tiro, ele pilota Ciclope, troca tiro, troca tiro, ele pilota Todo final de semana Tá com a namorada da nota Onde a esputa do caralho Tá com a PSG Quer subir na minha garupa Quer o céu lançado rosa Eles pilotam Troca, 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 troca Confuse o que não treba, CDT, vai passar Confuse o que não treba, vai E come xereca, e come varaxa Vamo nessa, vamo nessa, manda um forte abraço aqui dos patrocinadores Em Pleutec, valeu Mais adora Em Pleutec, meu mano Querozene Tamo junto Rodrigão Zéu, valeu Vai Manguinho Corolla, tem jeito, hein? Forte abraço, meu mano Patrick, valeu Leão Barbie Leão Barbie, pô, Leão Barbie é o caralho Leão Barbie e Aria Valeu, tudo nosso, Patrick, tamo junto Aquelas coisinhas, vambora Vamo nessa, hein? Manguinho Corolla Fora da Joga de frente Fale Vai Frente pra dar De lado pro outro Faz essa dancinha que o bagulho fica Já depois sabendo, mas não conta pra ninguém Festa oh juneira Gensation, Génial Rosal Eltern G caso Vamo Quando새 Frw 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 O responsável por tocar 100% da putaria sonora no Rio de Janeiro é esse cara aí. É o DJ Xande, tá? Tá, tranquilo, tá, rapaziada? Curtindo o piquezinho da CDD, valeu. Deixa eu agradecer aqui os patrocinadores. Valeu, bar do senhor Davi, lá da Curicica, tá? Lá dá pra saber. Mano Pirão, tamo junto. Barraca do meu mano, CDD. CDD, esquece, tá? Depósito do Tangará, mano. Chicão, ô, tamo junto. Esquece, PR Multimarca, o homem que fortalece também a roupa lá. E detalhe, a minha costureira, a mulher que me deixa bonito e deixa merdançarina também. Muito linda, grande, Ariana. Valeu, rapaziada, esse é o piquezinho da CDD, 003, tá? Segue lá no Instagram, arroba, DJ Xande, CDD. Valeu. Forte abraço do meu mano Marquinhos. Marquinhos, ex-McDonalds, o homem é brabo. Vamos! Tá, tá, ok. Tá gostoso. Vamos, né? Vai dar tudo down. Vem que vem, outra vez. Vai, porra. Tá, puxa a fome. Só maquinha de biquíni. Aí, fiz essa versão de Marola, B1. Tava querendo rever teu pacotão. Toma, 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 toma. Vai, porra. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Piara, papai te ama, Kikiê. Toma, 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 toma. Pintou. 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 Faça o que quiser fazer. Pô já tô sentido. Pintou. 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 Oi, cadê a Diabinha aqui do bloco da... O DJ Xan de faixa preta vai brotar nas faixas rosa, brota no baile do 15, aqui é cena. O DJ Xan de faixa preta, o DJ não quer faixa preta, vai brotar nas faixas. O DJ Xan de faixa preta vai brotar nas faixas rosa, brota aqui na CDB, senta, aqui é cena. O DJ Xan de faixa preta vai brotar nas faixas rosa, brota no baile do 15, senta, aqui é cena. O DJ Xan de faixa preta vai brotar nas faixas rosa, brota no baile do 15, senta, aqui é cena. O DJ Xan de faixa preta vai brotar nas faixas rosa, brota no baile do 15, senta, aqui é cena. O DJ Xan de faixa preta vai brotar nas faixas rosa, brota no baile do 15, senta, aqui éeton. Essa música eu queria oferecer pra mulher que adora fazer aquele sexo diferenciado, tá ligado? De quartão, daquele jeitão, só tapão bolado, tá? De quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão. De quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão. Eia, 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 chicoteias feia. É, tá aí, piquezinho da CDD 003, valeu, nós não temos preconceito com mulher feia. Aqui você sempre será bem-vinda, valeu? O papo é um papo, tá? Espalha pra geral, 003 que vai tá na pista. Sexta, sexta-feira, isso, amanhã. Valeu. Toda sexta-feira também tem baile do P.O., atenção, lasanha, Luna. Atenção, estressado. É, e ele, Della Vega, o mais bravo. Vamos lá. Pra, 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 tá aqui, no P.O., o DJ cheio de tacar pirão. Toda sexta-feira no P.O., vamos lá. O DJ cheio de tacar pirão. Sabe por quê? DJ cheio de bota, bota. O lasanha, bota, bota. O lunati bota, 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 bota. Bota ali, vamos lá, vamos lá. Tu perde tudo lá. O milice bota, bota. E aí, Sardão, tamo junto, hein, já? Vamos lá. O DJ bota, bota. Tu perde tudo lá. DJ cheio de bota, bota. O lasanha bota, bota. O lunati bota, bota. Tu perde tudo lá. O milice bota, bota. RG te bota, bota. Tropa do DJ bota, bota. Tu perde tudo lá. Vamos lá, Zé! Nem é chata, chico, rinco, nem é chata, chico, rinco, nem é chata, chapa, chapa, tê de ui! Sequência no baile do P.U., toda sexta-feira tem baile do P.U., vambora, hein? É o melhor que nós temos, vambora! Mastigado de balinha e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, é luna e lasanha! Lança, rabiscando no passinho e joga a isca pra aspiranha, vai! Bandido não dança, bandido balança, bandido não dança, bandido balança, de colocada na cintura Orça nela, orça nela, orça nela aquela gama, orça nela, orça nela aquela gama Bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança! Quando nós tá de rolé, nós fica na atividade Nós marola de fuzil, dançando no meio do baile Tá puxando lança pensume, as piranha tá de olho Tropa do PU, só bandido, só bandido, só bandido, só bandido, só bandido Bagulho todo lá no PU toda sexta-feira, vamos morar legal com o piloto Bandido louco, lá na Nova Holanda, só bandido louco Nós tá de meiota com um parco de mil no bolso Tropa do PU, só bandido, só bandido louco Lá na Nova Holanda, só bandido louco Loco, louco Toma, vai porra Ó, música nova do MCBR, valeu, pega a visão, mais uma GBL Fica de quatro pra mim, que eu empurro tudo até o tal Fica de quatro pra mim, que eu empurro tudo até o tal Senta na pica dos amigos, fumando a braba de galo Senta na pica dos amigos Foi, senta, ganhezinho Senta na pica de venvidos Mais uma tua escrita, né, viadinho? Não anda Senta na pica de venvidos, fumando a braba de galo Vai, vai, me bota de quatro Vai, me bota de quatro Mimaceta gostoso Fumando a braba de galo Ela faz várias loucuras, faz várias maluquices Quer de 100, quer de galo Trinta e cinco, ou de vinte Um baseado da braba apertada Ela faz várias loucuras Desce, desce, sobe, tchuga Vai com tudo mexendo essa bunda Desce, desce, sobe, tchuga Quer fuder sua filha da puta Desce, desce, sobe, tchuga Desce, quero ver Desce, desce, desce Desce, desce Olha a mistura Desce, desce, desce Desce, desce, quero ver Fica de quatro pra mim Fica de quatro, vai Fica de quatro pra mim Vou te empurrar até o tal Senta na pica dos amigos Fumando a braba de galo Senta na pica dos amigos Fumando a braba de galo Senta na pica de venvidos Fumando a braba de galo Senta na pica de venvidos Fumando a braba de galo Vai, me bota de quatro Vai, me bota de quatro Mimaceta gostoso Fumando a braba de galo Ela faz varar loucura, faz varar maluquice Quer de 100, quer de galo, 35 ou de 20 Um baseado da bela apertada, ela faz varar loucura Desce, tchete, só bituca, vai que tudo mexer nessa bunda Desce, tchete, só bituca, quer fuder sua filha da puta Mais uma Ejeibel, mais uma Ejeibel, valeu, mencineizinho Moleque Tomzão, vamo nesse Pai, eu tô com a dada do Samurai, pai Tô com a dada do Samurai Vai, vai, tô com a dada do Samurai Vai greatest do samurai, ta BUGUE LUGUE 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 Abdeltz de градoclidian que realmente 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 não conhecia a gente se sentir mais 보는 a cidade enquanto a gente folk fazer um águٍão que realmente realmente sabe a gente também depois a gente dar umasetão do simate. T schtima A gente vai perguntar, at탄 basicamente em outras questões. Al довольно de tudo o queday vamos dizer na obra espada, primeiro Oh, oh, samurai, escuta o que a novinha diz Oh, samurai, escuta o que a novinha diz Me massa, me massa, pacota e espada Que eu quero uma peça e sim Me massa, pacota e espada Que eu quero uma peça e sim Toma facada do samurai Ah, caralho, vambora, hein Vai, vai, espada do samurai Vai, vai, espada do samurai Ui, 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 ai, ai, ui, ui, ai Elas tão sentando firme na espada do samurai Ui, 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 ai, ui, ai, ui, ui, ai Elas tão sentando firme na espada do samurai Foi preto, foi preto, foi pretinha Moroninha, tem branquinha, tem patreta E o tatame do karatê Quem te soca as faixas pretas Foi pretinha, moroninha, tem branquinha E o tatame do karatê Quem te soca as faixas pretas Oh, oh, samurai, escuta o que a novinha diz Por quê? Porra, samurai, escuta o que a novinha diz Me massa pra quatro espada Que eu quero uma PCX Me massa pra quatro espada Que eu quero uma PCX É, quer ganhar PCX, PCX, né Aquele bagulho doido Tá, tá, rapaziada, contínuo piquezinho da CDD Música nova MC Neizinho, mais Tomzão Professor Mermozão Jabel Ó, vou fazer aqui cinco minutinhos De sequência relíquia, valeu Sequência relíquia, hein Joramento Joramento Olha que eu tô no juramento Joraminha pra fuder Os amigos dão, aê Joram desculpa Joraminha Que eu imagino, então tá legal Joraminha Vai rolar bacanal Joraminha Se tu quer fuder Tu vai fuder Joraminha Já vi de dois treta Tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda Joraminha 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 Ei, mano, samurai Moleque, agiu Tamo junto Se tu quer o Renan Aguarda acabar o cara Ele te leva pra dentro Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir lindo Joraminha 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 É só pra relembrar, porra! Já tá querendo escutar! Oh, eeeh! Solta a putaria nessa porra! Oh, eeeh! É o Xande da CDD nessa porra! Oh, eeeh! É o Xande da CDD nessa porra! Eu quero putaria, eu quero putaria, eu quero putaria! A hora vinha que veio toda produzida pro baile da CDD! Na tesão do fode! Só pra relembrar aquelas sequenciazinha da Henrique! Foge ela, vamos lá! Fiquizinho da CDD, zero 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 zero! Vamos lá! Oi, me fode! Me fode, me fode! Me fode, me fode! Foge! Foge! Pode só, pode, 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 pode pra caralho A Oranguinha que vem toda produzida pro barulho da TV Atenção do pódio, pódio, pódio Música Atenção do pódio, pódio Vem fuder piranha, vem fuder piranha No estúdio do DJ Bell Sente o cheiro de piranha Saideira porra, fuga Vai porra Esse é o DJ Xander Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, 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 empurrar Em Fahrenheit Ele vai te botar, te botar, de botar Ele vai te botar, de botar channel Se joga, se joga, no pólpira Ele se joga, se joga, se joga no pólpira Você tá em cima de mim que eu tá com a piroca reibado de você Você tá em cima de mim, que eu tá com a pirata e se bate você E o timeinho da CDT é com o L DJ Xande da CDT